Música Voando para o futuro como o ague eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Sem olhar pra trás porque Cristo me libertou Voando para o futuro como o ague eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Sem olhar pra trás porque Cristo me libertou Cristo me libertou, 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 de cabeça seguida Eu vou prosseguir, vou cumprir minha missão Antes de partir da água pro fim Jesus minha vida transformou, tudo o que fez foi por amor O meu passado serve pra testemunhar O que Deus fez comigo contigo fará A palavra do Senhor irá nos ensinar que o Senhor é meu pastor Assim como eu determinar se efetuará É pela fé que o impossível acontecerá Olhando para o futuro, eu vou avançar lado a lado com Jesus Eu vou caminhar a eternidade Eu vou conquistar, essa é minha missão Eu vou te levar a eternidade Eu vou conquistar, essa é minha missão Eu vou te levar Voando para o futuro, como a que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Sem olhar pra trás porque Cristo me libertou Voando para o futuro, como a que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Sem olhar pra trás porque Cristo me libertou Cristo me libertou Cristo me libertou Cristo me libertou O que é isso?